Fiz uma bola de neve Que sendo discreta e leve Não passou despercebida Embora pouco formosa Tornou-se mais valiosa Porque entrou na minha vida Rolou pelo meu destino E do meu sonho menino Fez um sonho mais real Transformou-se por magia E para a minha alegria Fez-se bola de cristal O tempo lá foi passando E a bola lá foi volando Com enorme precisão E quando a lei da mudança Me fez perder a esperança Fez-se bola de sabão Nesta passagem fugaz Pela vida que só nos traz Sufocos de maré cheia Peguei na bola de neve E com o ânimo leve Fiz um castelo de areia Nesta passagem fugaz Pela vida que só nos traz Sufocos de maré cheia Peguei na bola de neve E com o ânimo leve Fiz um castelo de areia Fiz um castelo de am Song Fiz um castelo de amosa Fiz um castelo de amosa Fiz um castelo de amosa E com o ânimo leve E aí